Glória a Deus Salto dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém! Fico feliz em estar mais um dia com vocês Porque mais um dia Deus nos concedeu Eu sei que pra muitos aqui Nesses últimos dias Um vento contrário tem trazido tristeza Tem tristecido corações de muita gente Mas eu quero dizer pra vocês Que a Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas Quem sabe você passou pelo tempo de angústia Quem sabe você passou pelo vento contrário Que disse que você não ia conseguir chegar lá Eu quero dizer pra você Que o tempo de chorar está sendo avançado nesse instante Porque o tempo de cantar Deus está colocando a sua voz O tempo de chorar não acaba aqui É tempo de cantar, é tempo de sorrir Dizer sua promessa se realizar Operando Deus O tempo de chorar menos, é tempo de chorar O tempo de chorar menos, é tempo de cor Já deve morar Porque o tempo de cantar Irmão chegou Só que crê, só que crê, só que crê 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 Só que crê Aqui diz Que você não é de Deus E que Deus Não vai parar pra te escutar E não vai ser Mas vamos te gritar Já se enganar com você Porque Deus te ouve Aqui diz Que você não é de Deus E que Deus Não vai parar pra te escutar 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 E hoje Ele quis Passar O tempo de chorar Não vai parar pra te escutar 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 O tempo de sofrer Já terminou Porque o tempo de cantar Não vai parar pra te escutar 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O tempo de sofrer já derrubou O tempo de chorar já derrubou O tempo de chorar já derrubou Porque é o tempo de chorar que mal chegou É tempo de amar, é tempo de amar E a vitória já derrubou